Foram descobertos novos países no mundo que falam a língua portuguesa. E os mesmos países, além de falar a língua portuguesa, também tem como a sua língua oficial. Uma atualização de novos países que falam a língua portuguesa, que tem a língua portuguesa como uma língua oficial. Olá, meu nome é Jackson, eu falo diretamente da África, concretamente Moçambique. Aqui no canal tem muitos inscritos, muitos inscritos mesmo, que quando assistem os meus vídeos eles perguntam, mas Jackson, se você é da África, como é que você consegue falar o português tão bem? Como é que você aprendeu a língua portuguesa? Uma nova atualização de países no mundo que falam, que tem a língua portuguesa como a língua oficial. Eu quero explicar para vocês um pouco sobre a África. O que vocês têm que saber é que a África não é um país, entendam bem. A África não é um país, não é o único país. A África é um continente, é como se fosse o continente europeu, o continente, sei lá, esse continente americano, né? E tantos outros continentes que são sete continentes que existem a nível do mundo. Para evitar que as pessoas tenham esse tipo de confusão, onde as pessoas saem simplesmente falando sobre... Como é que o Jackson aprendeu a falar a língua portuguesa morando na África? Vocês têm que entender muito mais sobre a geografia do mundo, tá bom? Mas ok, não quero complicar a sua mente. Vamos lá. Outra coisa que vocês têm que entender, uma coisa muito simples que vocês têm que entender, o continente africano, ele tem mais de... Espera aí, se a memória não me falha, tem que ver aqui na minha cábulina, né? Para eu poder mostrar para vocês. Quantos países de África tem? Quantos países de África tem? 54. Vou passar desse lá. E tem 54 países. E desses 54 países, tem outros países africanos que falam que tem a língua portuguesa como língua oficial. Isso porque a África, como vocês sabem, também Portugal acabou colonizando. Fora de dois países que são mais conhecidos a nível mundial que falam a língua portuguesa, que são o Brasil, bom dia, que são o Brasil e Portugal. Também temos vários outros países a nível mundial que falam a língua portuguesa. Mas Jackson, por que você está falando isso? É que as pessoas, por não saberem, acabam cometendo alguns erros na hora de comentar. Por exemplo, algumas pessoas, ao invés de dizerem em Moçambique ou em Angola, as pessoas dizem na Angola ou então dizem na Moçambique. É como alguém dizer, por exemplo, na Brasil. Você vai ficar satisfeito com isso? Ou alguém dizer na Portugal, você ficaria satisfeito com isso? É lógico que não, porque estaria a cometer uma pronúncia muito errada. Então, praticamente, é como aqui em Moçambique também. Você não pode sair e dizer na Moçambique, na Angola. Na Moçambique, na Angola, não. A gente diz em Moçambique. Em Angola. Sendo assim, as coisas, nós, quando, por exemplo, eu, em particular, quando assisto um vídeo, sei lá, uma entrevista do Brasil, de Portugal, às vezes, né? Então, algumas pessoas, eu vejo que tem esse problema do nome dos países africanos desse modo. Na Moçambique, na Angola, e isso, de certo modo, para nós, acaba sendo meio que, já disse, nós, mas como assim? Na Angola, na Moçambique? Será que as pessoas não conseguem perceber que estão errando? Mas, pelo menos, eu entendo perfeitamente que as pessoas não estão falando desse jeito, porque as pessoas querem, ou talvez, por alguma coisa assim. Algumas pessoas falam por não saber, né? Por pura inocência. Eu acho isso, né? Na maior inocência mesmo é, falam desse jeito, não sabendo, né? As pessoas estão falando assim, enquanto, porque não sabem, porque se souberem, acredito que vão falar de forma diferente. Mas, fora isso, né? Mas, fora... É o que é isso, senhor? É aquele poço? Coisa, aquela tampa? Então, mas... Ora, vamos colocar. Além de terem os países que falam a língua portuguesa, também os próprios países que têm a língua oficial portuguesa, têm os seus dialetos. Eu vou falar, em particular, Moçambique, que têm a língua oficial portuguesa, mas também têm variedade de línguas nativas, que são chamadas de dialetos, né? Por exemplo, eu, além de falar português, eu falo elome, falo eshuabo, falo emacua, né? E o português. E depois estou aprendendo o inglês. É só ver, cinco línguas que eu estou falando atualmente. É, o inglês é o que estou estudando, né? Na universidade. Então, mas, só para vocês terem noção, né? Que as coisas não são tão assim como as pessoas pensam que são. Os países africanos temos várias línguas nativas que a gente fala fluentemente, tá bom? Fora do português. Então, mas vamos lá. Quais são os países, a nova atualização dos países que falam a língua portuguesa? Em primeiro lugar, temos o Portugal, os países habituais, que são dois países, que são Portugal e Brasil. Mas vamos lá. Eu vou mencionar alguns países africanos que falam a língua, que têm a língua oficial como português. Na África. Os países africanos que falam a língua portuguesa. Temos Angola. Moçambique tem a língua oficial portuguesa. Veja onde estou a passar. Bom dia. O que vocês têm que saber, entre Moçambique e Angola, são dois países irmãos. Isso porque tiveram a independência, além de serem colonizados pelo mesmo colono, né? Pelo mesmo colonizador, que são os portugueses, ou Portugal, que colonizou esses dois países. Também são países irmãos. Em termos culturais, em termos do ano da independência, praticamente tiveram o mesmo ano de independência. 1975, que é o ano da independência de Moçambique e o mesmo ano da independência de Angola. O outro país que vocês têm que conhecer é o Cabo Verde. Cabo Verde tem a língua oficial portuguesa. E o outro país africano que fala a língua portuguesa, encontramos o Guiné-Bissau. Guiné-Equatorial e Guiné-Bissau. São dois países também que falam a língua portuguesa. Que têm a língua oficial como português, tá bom? E o outro país é o São Tomé-Príncipe. Na verdade, até então são seis países que têm a língua oficial portuguesa. São os países africanos que falam a língua portuguesa. Fora do continente africano, temos outros países, que são Brasil, Portugal, temos Macau. Que é o Macau, uma parte da China que fala a língua portuguesa. Os países que estão fora da África. Nós sabemos que temos sete continentes a nível mundial. Então, sendo assim, não levo ao mal, né? Quando alguém vem, comenta, mas Jackson, como é que você sabe falar português? Como é que você fala português? Na África falam português? Então, eu não fico chateado, né? Porque eu sei que a pessoa está perguntando isso porque não sabe. Claro, se soubesse, não iria perguntar. Decidi gravar esse vídeo simplesmente para esclarecer. Pessoal, isso que você está a ver aqui, desse lado, é a prisão, né? Daqui da minha cidade, ok? Então, estou passando. Estou vindo gravar aqui um vídeo. Mas estou de passeio. Então, simplesmente para esclarecer às pessoas que olham, pessoal. Aqui na África temos, a gente fala o português. Temos a língua oficial como português. Principalmente nós, os moçambicanos. Temos a língua portuguesa como a língua oficial. Em Angola também tem a língua portuguesa como oficial. Então, não se equivoquem em vocês pensarem que eu sou Brasil e Portugal que falam a língua portuguesa. Eu fico sem entender quando alguém vem e comenta aqui, Jackson, como é que você fala português? Será que você dublou? Não, não, não. Ninguém está dublando nada. A gente fala português. Só aqui, aqui na África, por exemplo, por causa de termos vários dialetos, o nosso português é um pouco variado. O português de Angola e o português de Moçambique tem umas particularidades que você vai perceber que este é moçambicano, este é angolano, este é cabo-verdeano, este... Sei lá, a gente daqui mesmo dentro da África conseguimos distinguir alguém falando a língua portuguesa que esse não é do nosso país. Tá bom? Alguém aqui no meu canal comentou, mas Jackson, vocês são negros, são parecidos? Cara, somos parecidos? Tenho certeza? Por exemplo, olha para mim, tá? Olha para mim. Acha que eu, assim, sou parecido com quem? Tá bom? Então, tem várias pessoas que comentam aqui, deixam seus comentários falando, Jackson, vocês por serem negros são parecidos? Olha, ninguém é parecido com ninguém. Sim, e principalmente nós, os africanos, somos um dos povos que, praticamente, a única coisa que nos faz parecer é em termos da cor, né, aqui na África. Mas dizer que somos parecidos à aparência física, não, não. Ninguém é parecido com ninguém, ninguém, acreditem. Então, é claro, existem algumas coincidências, né, quando alguém é parecido com um, outra pessoa, mas na verdade, a maioria de nós, ninguém é parecido com ninguém. Tá bom? Então, deixem de falar isso. Era mesmo simplesmente para vir aqui dizer para vocês, desculpem aí pelo título de dizer que nova, esse título que está aí, né, era mesmo para prender a sua atenção para você poder assistir o vídeo do princípio ao final, para você entender, tá bom? Porque algumas pessoas, como eu disse, algumas pessoas não sabem que existem esses todos os países que falam a língua portuguesa, principalmente os países africanos. Pensam que, algumas pessoas pensam que a África é um país, que a África é um lugar deserto, que a África, o pessoal vive com animais. Cara, eu desde que estou aqui em Moçambique, desde que estou aqui em Moçambique, eu nunca vi um leão, nunca vi hipopótamo, nunca vi um elefante, cobras, a gente vê porque já viram esse local aqui? Sim, cobras você vai encontrar, tá bom? Mas também não é tão fácil assim você encontrar uma cobra, mas mesmo assim, a gente encontra com algumas facilidades, né, mas depois de você ralar mesmo, tá bom? Então, algumas pessoas, algumas pessoas ficam pensando, mas Jackson, aí tem animais, vocês vivem com animais? Pessoal, animais selvagens, por exemplo, hiena, vai viver com alguém? Claro, tem pessoas que domesticam, mas eu nunca vi desde que estou aqui em Moçambique, aqui na minha cidade, nunca vi alguém domesticando uma hiena, nunca vi alguém domesticando um leão, tá bom? Isso é boato. É mesmo para desmentir essas pessoas que vêm aqui, perguntam, mas Jackson, você fala essa língua, e você faz isso. Então, pessoal, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas que vocês têm deixado aqui no canal, que eu entendo que algumas pessoas fazem de forma inocente, né, porque não sabem mesmo de verdade que África tem países que falam a língua portuguesa. Por isso, eu quero convidar para você, eu quero pedir para você humildemente para poder me ajudar a partilhar esse vídeo com o máximo de número de pessoas possíveis, para que essas pessoas possam conhecer esse lado da moeda, né, esse lado da África, que a África não é um país, mas sim um continente. Então, ajuda aí a partilhar o máximo possível para que as pessoas possam fazer o quê? é assistir o vídeo e entender realmente esse continente africano e não o país. Atenção, África não é nenhum país. Eu estou aqui desfrutando, já viram? É uma montanha aquela e estou em cima de uma mini montanha também, né? Então, estou aqui, eu vim aqui gravar esse vídeo, passeando, saí de casa para poder gravar esse vídeo para vocês e vir aqui fazer uma meditação, né? Me encontrar mesmo, tá bom? Aqui você praticamente, você fica sozinho para se encontrar, ok? Para fazer uma oração, pedir o caminho certo a Deus, coisa assim, tá bom? Este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, que você gostou aí, curte, compartilhe aí, como eu estou a dizer, isso ajuda bastante o canal a crescer. Então, meu nome é Jackson, eu falo diretamente da África, concretamente em Moçambique, e este é o meu canal África Centa-Bus. Quem deixar like, eu vou mandar essa flor aqui para essa pessoa. Tchau! Já virou onde eu estou! Oi, gente! Meu nome é Aline, eu sou aqui da cidade de Ipiranga, de Goiás, e eu sou uma das inscritas do canal África Centa-Bus do Jackson. Eu gostaria de convidar vocês a dar uma passadinha lá e a se inscreverem no canal dele, tá bom? Tem uns vídeos muito legais, muito entretenimento, vocês vão adorar. Então, vão lá, se inscrevam-se e um beijo e tchau! Tchau!